Então como é que você vai fazer um carnaval na igreja? Porque carnaval é festa da carne. Você vai para um lugar espiritual fazer uma festa da carne? Estão a ver um contrassenso? Eu queria que nós entendêssemos alguns fatores. Eu vou pegar um pouco o simbolismo da praça. Em relação aos descobrimentos, com os descobrimentos, os portugueses, esses malandros, trouxeram para aqui e para o novo mundo toda a cultura europeia. Os ingleses falam simbolismo.